Empreendedorismo e protagonismo juvenil. Uma pesquisa recente mostrou que o empreendedorismo no Brasil está mais forte em cidades do interior. Olha que interessante. O estudo aponta que apesar de cidades grandes terem mais estrutura e mais mercado, os municípios de menor porte investem mais no capital humano, favorecendo o surgimento de potenciais líderes para pequenos e micro negócios. E são esses pequenos negócios que movimentam a economia das pequenas cidades. Ao mesmo tempo, esse processo de capacitação também é importante para a competitividade das empresas que também já estejam instaladas nesses municípios. Hoje aqui a gente vai conhecer no programa de hoje a experiência de uma fundação que foi criada há cerca de um ano exatamente para fomentar essa questão do empreendedorismo exatamente no estado do Ceará, algo extremamente importante. Ela foi fundada por jovens empreendedores que resolveram investir na capacitação e no aperfeiçoamento de pessoas no município aqui do estado do Ceará. Essa experiência que a gente vai conhecer hoje aqui no programa de questão de ordem. Eu recebo com prazer, com muito interesse, agradeço por ele estar aqui presente ao programa, o engenheiro civil Pablo Oliveira Rolim. Ele está aqui comigo, é meu convidado do programa. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas e com extensão em finanças públicas pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele já exerceu o cargo de vice-prefeito da cidade de Vase Alegre durante os anos de 2013 a 2016. Ele atua, inclusive, empresarialmente na área de avaliação patrimonial e é o presidente da Fundação Farol, que é essa entidade criada para fomentar o empreendedorismo. Essa é a grande experiência que a gente vai conhecer, uma inovação importante e, por isso, o Pablo está aqui no programa para contar dessa iniciativa dele e de outros jovens que resolveram partir para este desafio. Está no Algo Questão de Ordem com o Pablo Rolim, aqui meu convidado, e a gente vai falar sobre um tema muito importante e que o Brasil está precisando muito, de empreendedorismo, de pequenos negócios, de novos negócios que façam girar a economia brasileira. Pablo Rolim, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Renato Abril. Prazer em recebê-lo. Boa noite, telespectadores da TV Assembleia. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Prazer é meu. Pablo, você, Elano Fiúza, Edson Diniz, Auricelio Soares, Ronaldo Batista e Arthur Costa, esse é o grupo que criou a Fundação Farol, é isso? Isso. Isso é o grupo inicial de Vazalegrenses que, desde o ano passado, estão se reunindo e tornando realidade esse projeto da Fundação Farol para trazer mais oportunidade de emprego e mais oportunidade de capacitação ao jovem empreendedor do município de Vazalegre. Mas a gente não deixa também de querer expandir esse trabalho para o resto do estado do Ceará também. Evidentemente que vocês começaram isso em Vazalegre porque vocês são Vazalegrenses. Exatamente. O interesse inicial nosso era realizar na nossa cidade, já que nós, por sermos filhos de Vazalegre, alguns terem saído para estudar fora, em capitais, em outros estados, a gente quer retornar à cidade trazendo um pouco dos conhecimentos que nós adquirimos, nos estudos, nas empresas que trabalhamos, nas empresas que criamos e melhorar um pouco da oportunidade que esse jovem de pequena cidade do interior ainda não tem. Coisa interessante. Eu achei isso fantástico. Ô, Pablo, todos no grupo têm seus negócios? Todos têm seus negócios. Alguns são empresários e outros são consultores na área empresarial. Então a gente... São jovens que saíram do interior do Ceará. Saíram do interior e foram conquistar o seu espaço dentro do seu mercado de trabalho específico e agora estão querendo mostrar um pouco do que eles aprenderam, do que eles conheceram para nossas comunidades mais carentes das pequenas cidades do interior, em especial Vazalegre. Eu acho legal isso porque vocês estão construindo suas vidas e resolveram voltar para criar e fomentar essas inovações tecnológicas lá no município de vocês. Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante. No dos Estados Unidos tem muito isto, não é? Quer dizer, a nossa cultura não é muito assim. Essa experiência é muito rica porque vocês resolveram contribuir e é uma experiência que pode fomentar outras experiências em outros municípios do estado. Isso... Como é que isso começou? Há um ano, não é? Como é que foi isso? Não é? Fundação Farol, o nome já dá mais ou menos a pista, não é? O que é um Farol, não é? Quer dizer, é um local que orienta, não é? Quer dizer, o Farol orienta os navios, etc. Me conta essa história da Fundação Farol, como é que ela surgiu? Bem, a história da Fundação... Eu, no último ano em que era vice-prefeito do município de Vazalegre, fui vice-prefeito até o ano de 2016... Agora, não passa. É agora, né? Recentemente. Eu já pensei em uma maneira de tentar ajudar a minha comunidade de fazer serviço público, de prestar serviço público, sem necessitar do mandato de prefeito ou vice-prefeito ou vereador. Eu já estava decidido, na época, a não me candidatar mais a vice-prefeito e surgiu, então, o hibrião da ideia da criação da Fundação. Eu não queria parar de tentar ajudar as pessoas das pequenas cidades, do meu município em especial, para você ter uma ideia durante todo esse período em que eu atuei como vice-prefeito, ajudando o prefeito em reuniões, em o substituindo quando ele não poderia estar presente em eventos, em projetos. A gente sentia um chamado da população, um pedido da população muito direcionado à questão do emprego. Hoje, o jovem, principalmente, quando ele te procura, quando procura um político, no meu caso, por exemplo, os pedidos eram sempre ligados a emprego. Eles não queriam dinheiro, não queriam oportunidade de ganhar sem ter um esforço. Então, essa necessidade do jovem estar empregado... Essa é a grande demanda. Essa é a grande demanda. E o farol, ele é essa luz que direciona o navegante, mas que a gente quer agora que ele direcione o jovem para um porto seguro, para uma oportunidade de trabalho, para um ambiente em que ele discuta empreendedorismo, em que ele põe as suas ideias em prática e falta, às vezes, um pequeno empurrão, seja da iniciativa privada, seja dos políticos, e seja também da chamada terceiro setor, não é? São essas organizações... Vocês criaram uma ONG, é isso? Exatamente. Nós estamos no projeto de criação de uma fundação. Ela já está na fase de prospecção de pessoas para participar dos conselhos fiscais, conselhos de administração. A diretoria já está definida, de forma estatutária já, o estatuto já foi criado. Você é o presidente? Sou o presidente, com mais quatro diretores. Então, a gente está formalizando a fundação para apresentar o projeto à sociedade de Vaselec, primeiro de tudo, para depois expandirmos para o resto do Estado. Legal. Tem alguma iniciativa similar aqui no Ceará? No Ceará, eu não conheço. Ligado à Empreendedoria Juvenil, uma entidade que a gente pode dizer não governamental, de sociedade civil, não chegou ainda o meu conhecimento. A gente sabe que existem escritórios como o SEBRAE, como o SINIDT, que procuram acompanhar essa questão da formação do jovem e do desempregado em direcionário para o emprego. Agora, esse modelo que a gente quer criar, que é um modelo que vai muito além disso, é um modelo que envolve mentoria, envolve consultoria, envolve incubação de empresas, envolve também uma conscientização sobre o meio ambiente, um projeto de sustentabilidade que vai ser como uma vitrine da fundação, a sede da fundação vai se basear em questões de sustentabilidade e meio ambiente. Então, eu acho que é um projeto que ele veio para ajudar essas instituições que já existem, governamentais, que a gente está com fé que o projeto vim e que seja sucesso. Agora, Pablo, como é que você vê a importância do empreendedorismo? O Brasil é um país em que o empreendedorismo começou muito tarde, quer dizer, o empreendedorismo na Inglaterra começou ainda no século XIX, quer dizer, nos Estados Unidos. O empreendedorismo é a grande alavanca, não é? Você gerar negócios, você ter boas ideias, movimentar a economia. O Estado cada vez tem menos para poder. E o Estado deve ter menos. A sociedade deve, a economia deve ser cada vez menos dependente do Estado. O Estado deve ficar para as grandes questões. E o Brasil tem hoje um debate sobre essa questão do tamanho do Estado e está provado, pelo que a gente está acompanhando, que o Estado gigantesco, ele nem soluciona os problemas que ele tem que solucionar e ele cria outros problemas, porque ele termina, muitas vezes, fundindo a economia quando ele é perdulado, ele gasta demais, joga o país numa crise, etc. Qual a importância que você vê no empreendedorismo? E essa pesquisa aqui, que a produção me passou, que eu achei muito interessante, no interior, o empreendedorismo, por que você acha que a cidade do interior, o empreendedorismo, como é que a gente pode revolucionar essa questão do empreendedorismo? Eu já fiz muitos programas aqui sobre essa questão. Nós ainda estamos gateando, essa que é a grande verdade. O Brasil precisa dar esse salto, Paulo. E é por isso que eu fico muito feliz de iniciativas assim, de vocês, jovens, criando e partindo para essa coisa no interior do Ceará. E isso é importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do empreendedorismo. E como você vê que no Brasil a gente pode dar esse salto, essa alavanca? O que é que falta? Primeiro, falando de Brasil, eu concordo com você quando você disse que o governo deve se propor a regular as ações do mercado, a dar assistência a quem precisa. E eu acho que essa é a função principal do governo. A Constituição de 88, quando ela estabeleceu o Pacto Federativo e os PIBs começaram a ser medidos a partir daquele ano, chegou-se a um número em que a nossa carga tributária correspondia a 24% do PIB. A gente chega agora ao ano de 2016 em que 35% do PIB é composto para carga tributária, mais 10% de déficit. Hoje nós temos um gasto de PIB proporcional com previdência privada de 12%. Os juros de banco correspondem a 8% do PIB. Então, o governo brasileiro esgotou sua capacidade de aumentar impostos. Então, o governo não pode ser mais uma saída, uma única saída para a reestruturação de nossa economia. E você falando dessa pesquisa, que foi uma pesquisa divulgada pelo Instituto Endeavor, o Instituto Mundial que tem sede no Brasil, a gente precisa se aprofundar mais nessa pesquisa, porque em 2016 foi realizado esse trabalho em 32 cidades do Brasil, entre capitais e cidades do interior, e chegou-se à conclusão que as cidades do interior subiram muito no ranking. mas, infelizmente, as cidades do interior que estão no ranking são cidades localizadas na região sudeste ou na região sul. Há exemplos de Ribeirão Preto, Maringá, São José do Rio Preto, Joinville, em Santa Catarina. Então, a gente vê essa concentração do empreendedorismo emergindo e sendo protagonista em pequenas cidades, porém, muito longe da nossa realidade nordestina. O Ceará, para você ter uma ideia, ficou em 29º nesse ranking de 32 cidades. Fortaleza, que foi a cidade que foi pesquisada, ela ficou atrás de seis cidades do Nordeste, seis capitais do Nordeste, acredito que ficou acima só de Maceió e São Luís. Então, trazendo a realidade do problema para o Ceará, nós vemos que precisa muito a ser feito ainda. O que a gente pode encontrar de esperança e de bons resultados dentro do estudo é que Fortaleza, no quesito, porque essa pesquisa são analisadas em vários quesitos. Essa pesquisa é do ano passado? É do ano passado, em 2016. É analisado infraestrutura, potencial para inovação, qualificação de mão de obra, regulação, carga tributária. Então, dentro desses oito pilares que são baseados, Fortaleza se destacou em dois, que são a qualificação de mão de obra e a cultura empreendedora. É interessante que quando você se aprofunda no relatório, eu tive a oportunidade de ler esse relatório, as cidades do Nordeste, elas têm vocação para empreendedorismo, até mais do que as cidades da região sul e da região sudeste. E por que não chegamos lá? Por que não chegamos lá? Essa é a grande pergunta. E o empreendedorismo é a arte de você fazer algo diferente, com menos recursos, com mais dificuldade. Então, a própria condição do Nordeste, como região semiada, onde prevalece a pobreza, prevalece o subdesenvolvimento, dá essa característica de querer fazer diferente ao cearense, ao baiano, ao portuguai. Então, esse é o grande desafio do Ceará, é trazer a vocação e a qualificação de mão de obra que nós começamos a melhorar e transformar isso em resultado, transformar isso em patentes, transformar isso em novas empresas. Então, o cerne do empreendedorismo do estado do Ceará e das pequenas cidades tem que ser discutido sobre essa ótica. Concordo contigo, porque o Nordeste, eu vou usar aqui uma frase do Nelson Rodrigues, que dizia que o brasileiro tinha complexo de vira-lata. O nordestino tem complexo de vira-lata. E ao longo do tempo, as políticas públicas sempre colocaram o Nordeste como sendo um peso. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu estava analisando números sobre essa questão da seca e dessa obra da transposição. Eu fiquei impressionado. O governo federal gasta mais de um bilhão de reais por ano, está gastando agora nessa seca, com carros pipa no Nordeste. Gasta, mal gasto, porque não há o controle. Muitas vezes se paga uma viagem que o carro pipa não fez, portanto é dinheiro que está indo embora. O cara está recebendo e não levou a água. A água é de péssima qualidade, não resolve o problema e é um paliativo. E você dispende num momento de crise desse mais de um bilhão de reais num negócio absolutamente inútil. Quando, na verdade, essa obra da transposição veio se arrastando desde 2003, 2004, quando o governo do Lula ainda, quer dizer, e agora que a água chegou, quer dizer, às vezes porque não tinha um bilhão para tocar a obra. mas se gasta um bilhão achando que está fazendo grande coisa com carro pipa. Quer dizer, compreende aí? Quer dizer, uma falta de inovação. Onde é que estão as nossas cabeças que não buscamos alternativas e soluções e isso passa por inovação, passa por empreendedorismo. Eu dei um exemplo da seca porque a gente precisa romper com isso, sabe, a geração de oportunidade de trabalho, de emprego, precisa coexistir com essa questão de seca no Nordeste que não vai acabar. Nós não vamos no semiárido se livrar da seca. Como Israel não se livra e conseguiu adaptar-se e funciona muito bem lá naquela região do Oriente Médico onde chove bem menos do que no Nordeste. Compreendeu como é que as coisas são aqui? É uma coisa absurda. Se gasta um bilhão para carro pipa que não vai resolver nada. Quer dizer, nessa questão que eu queria ver, como é que a gente rompe esse processo de virar lata? Onde é que a Fundação Farol pode ser esse instrumento? Como é que vocês vão se articular, se estão pensando em se articular com as universidades, por exemplo, a Universidade Federal com a Universidade Pública que está enraizada no interior agora, em Sobral, no Cariri, ali que é a zona da Vaselegre. Como é que vocês pretendem fazer isso para fazer essas incubações de empresas e gerar esses pequenos negócios? Porque também não é fácil, mas também não é tão difícil. como é que a Fundação Farol pode ser esse caminho? Essa questão que você levantou até uma famosa frase do escritor Nelson Rodrigues, eu também sou um leitor de Nelson Rodrigues, ele costumava dizer também que o brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Então, a gente pode trazer também essa literação, essa ilustração para a condição do Ceará do Nordeste também. Esse fato que você falou do enfrentamento da seca, que é um problema secular, não é um problema que começou há 5 anos, há 10 anos, nem nesse governo, nem no governo anterior. Nós convivemos com a seca. E com a indústria da seca. Exatamente. Então, a gente vem para um grande problema que assola o nosso país, que é a questão da indústria da seca. A quem está beneficiando o projeto carro-pipa, que é um projeto ultrapassado? Totalmente. Um projeto... Inútil, não resolve nada. Um projeto paliativo, que a gente vê os caminhões-pipas circulando nas cidades do interior, levando água de qualidade duvidosa. Talvez você esteja até proliferando doenças com uma operação desse tipo. Exatamente. Então, onde está a nossa capacidade de se reinventar? Porque Israel, como você citou bem, que é um país que vive em conflito, um país encravado no meio de um deserto, é uma potência militar, é uma potência de tecnologia. Tecnologia. Nós temos um famoso aplicativo que hoje nós usamos praticamente no nosso dia a dia, que se chama Waze, que são feitos por engenheiros israelenses. Israel hoje é um dos países que mais produzem patentes de criações. Então, por que o Estado de Israel, o governo de Israel consegue e o Ceará não consegue? Então, isso, falta iniciativa política, acima de tudo, e falta elencar prioridades. E o combate à seca é uma prioridade. A indústria da seca não pode continuar. E aí, entrando na questão da fundação. Por isso que eu gosto e eu aposto e eu sou um entusiasta do empreendedorismo, porque nós não podemos ficar esperando pelo Estado. Chega de ficar esperando pelo Estado. Iniciativas como a de vocês são uma iniciativa fundamental, porque a sociedade precisa dar o start para fazer as coisas acontecerem. Semana passada eu conversava com um amigo meu de faculdade, que hoje é pró-reitor de ensino da Universidade Federal do Cariri, e nós questionávamos justamente a proximidade da universidade com a comunidade, com o comércio da região. Então, essa expansão do ensino superior que o Brasil teve nesses últimos anos, foi muito boa, ela precisa ser aproveitada não só para a qualificação dos alunos, mas para a qualificação da sociedade como um todo. A sociedade chegar a esses comerciantes, a esses jovens carentes, que não tem acesso a emprego, que não tem acesso a capacitação, então a fundação ela vai entrar nesse espaço que o governo não consegue preencher, fazendo a junção do conhecimento técnico que você encontra nas sociedades, todas, nas universidades, trazendo o jovem com a ideia de negócio, trazendo o investidor com o recurso financeiro, e a gente juntar esse tripé para daí sim se formar uma ideia, um projeto que vingue, que gere emprego, que gere renda, que gere desenvolvimento. Eu poderia citar para você vários exemplos de ideias empreendedoras de jovens que me procuram lá em Vase Alegre ou em outros municípios com ideias de negócios, ideias fantásticas, mas que não vão para a frente porque não tem o apoio, não existe um plano de negócio atrelado a essa ideia, não existe um planejamento financeiro, um estudo de marca, um estudo de distribuição do produto, como se fazer o design da embalagem, então, é essa carência que a fundação quer suprir, é dar oportunidade para que o jovem alavanque o seu potencial de geração de emprego e de inovação. A fundação, ela vai ficar, evidentemente, em Vase Alegre, não é isso? A sede, ela vai ter toda essa temática de sustentabilidade, que você falou aí, ela é toda construída de material reciclável, é isso? Como é que vai ser? O projeto da sede da fundação, que foi desenvolvido por um arquiteto Vase Alegrense, Rodrigo Rolim, é um projeto todo baseado em sustentabilidade. Nós queremos levar um contêiner marítimo e fazer o escritório da fundação dentro do contêiner, nós queremos abastecer a fundação com energia solar e energia eólica, está dentro do projeto também a criação de um sistema de reuso de água para aproveitar a água da fundação para as mais variadas as atividades dentro da sede. Mostrar que é possível. Mostrar que é possível e sensibilizar, trazer as escolas. Dentro da fundação também nós vamos realizar aulas de campo com alunos do ensino fundamental, do ensino médio para dar conceito de energia solar, de energia eólica, o que é reaproveitamento de resíduo sólido, o que é compostagem, o que é reciclagem, porque a gente precisa trazer também o jovem para essa conscientização da escassez dos recursos naturais e do reaproveitamento daquilo que a gente pode utilizar mais de uma vez. Então, a função da fundação também possui essa função didática que a gente quer multiplicar para as escolas. Começando em Vazia Alegre, mas nós estamos sendo muito bem sucedidos na divulgação do projeto e já temos uma escola de Fortaleza que nos procurou para criar a filial da fundação no segundo semestre. É uma escola do bairro Bom Sucesso com mais de mil alunos e que a gente quer trazer essa ideia, esse projeto da fundação para ser dividido. Ela já nasce como uma filial. Ela já nasce como uma filial, exatamente. E também diretores de universidades, de cursos de graduação, nós já estamos sendo convidados para realizar seminários nessas escolas. O Vazia Alegre tem campus avançado da UFC? Não, nós não possuímos campus avançado ainda. Iguatu tem, né? Iguatu tem. Iguatu tem. Bom, a universidade vai ser uma parceira. Com certeza. Que outros parceiros vocês estão imaginando? A ideia de vocês é inaugurar quando? A fundação concede esse ano ainda? A inauguração da sede está prevista para o mês de junho. Nós já estamos procurando parceiros locais. Um parceiro cedeu o terreno da fundação, outro parceiro está cedendo o container, uma empresa de internet da cidade vai ceder o sinal da internet. Então, outra empresa vai... A comunidade é que vai criar essa fundação... Porque ela vai voltar para a comunidade. Vai ser propriedade do povo de Vaselec, da sociedade, da comunidade. A gente quer que cada um tenha um pouquinho da contribuição dada ali naquele espaço que vai servir para... Agora, Pablo, uma inquietação, quer dizer, na medida em que... Porque esse projeto é maravilhoso, ele vai... Ele está sendo abraçado, ele está sendo fortalecido, ele vai crescer. Na medida em que isso começa a germinar, quer dizer, ideias, inovações, como é que... Como é que... A fundação vai fazer para... Fazer com que essas coisas também aconteçam. Porque é extremamente frustrante se tudo isso acontecer e na hora que as inovações, que as grandes ideias surgirem, a juventude, isso tem que ser prospectado na prática para fazer as coisas funcionarem. Isso precisa de dinheiro, muitas vezes. Como é que vocês estão pensando nessa... Fazer essa... Tem algum projeto de captação? Porque existem agências, inclusive internacionais ou nacionais, enfim, escritórios no Brasil que essa ideia eu tenho certeza que seria muito bem... Muito bem recepcionada. Inicialmente, o recurso da fundação ele vai para ouvir dos diretores, de pequenos doadores e da iniciativa privada. Até mesmo porque para você concorrer nos editais de captação de recursos, a fundação, a instituição, ela precisa ter já um tempo de existência e precisa provar que já realizou algo em prol daquilo que ela se acha útil. Então, assim... Mostra que ela já mostrou que é capaz. É o nosso propósito após um ano de fundação a gente já buscar recursos em ministérios, em governos, em instituições internacionais. Porque ela pode ser um start de outras... E isso fomentar-se no Ceará. Fomentar. O Ceará precisa. E o nosso propósito é que o projeto piloto de Vaz Alegre ele se replique para o estado do Ceará todo. Esse é o nosso grande sonho. Isso é fantástico. Porque nós temos um povo altamente criativo. O cearense, ele é danado, como se diz. Você vê que nos grandes concursos os cearense tomam a frente. Você vai ao concurso do ITA, os cearense tomam a frente. Quer dizer, a capacidade intelectual do povo do Ceará e do interior é um negócio impressionante. E isso, não é? E com essa interiorização das universidades, esses jovens não precisam mais vir para a Fortaleza. E a gente precisa replicar inovações e negócios no interior. A gente precisa gerar oportunidade no interior. Esse é o grande problema. A gente disse aqui no primeiro, logo no início do programa, a questão do emprego. Nós estamos num país que está fundado em desemprego. E não é o governo que vai empregar esse povo. O governo, a capacidade do governo está esgotada. Nós estamos num país em que estados já chegaram a bancarrota. Quer dizer, se a gente não tomar providências, daqui a pouco o próprio país, como se diz, 35% de carga tributária, não se suporta mais pagar imposto no Brasil. e o governo não responde às mínimas necessidades. Então, eu acho isso extremamente interessante. Qual é a primeira ação que vocês vão fazer? Um seminário vai acontecer quando? Eu recebi aqui uma informação da produção que vai ter um seminário, é isso, é a primeira iniciativa? Exatamente. Agora, dia 8 de abril, já, agora, dia 8 de abril, em Varze Alegre, a partir das 14 horas, no auditório da escola Dr. Pedro Sátiro, nós vamos dar início às atividades, o pontapé inicial da Projeta Fundação Farol. O auditório Pedro Sátiro é lá? Lá em Varze Alegre. É um auditório que comporta 300 pessoas. Lá nós vamos fazer o seminário Empreender para Crescer. É um seminário... É o primeiro evento em que a Fundação Farol vai mostrar o seu rosto. Nós vamos mostrar a nossa cara. para o município de Varze Alegre, para o estado do Ceará. Vamos levar três excelentes palestrantes da área de empreendedorismo. Pode dizer? Posso falar o nome deles. Vamos lá. Um dos palestrantes é o Guilherme Pequeno, que é um consultor de uma grande empresa de consultoria aqui do estado do Ceará. Ele fala sobre o sucesso, é ele? Exatamente. Vai falar sobre o sucesso. O sucesso é possível em qualquer lugar fazendo as coisas acontecerem. Exatamente. Na segunda palestra nós temos outro Guilherme, que é o Guilherme Studart, que é um administrador de empresa, que recebeu um prêmio agora da EDP, de uma empresa portuguesa de energia. Um prêmio baseado em um dispositivo desenvolvido por sua empresa de previsão de falhas em sistemas de turbinas eólicas. Foi um startup que foi premiada, recebeu esse prêmio mundial, ele foi fazer treinamento em Portugal. Mudar para crescer, um novo modelo de gestão de empresa. Ele vai falar o novo modelo de gestão de empresa na sua palestra. E o terceiro palestrante é um palestrante regional, que é o Douglas Feitosa. O Douglas Feitosa, ele é presidente do CDL Jovem de Juazeiro do Norte, é secretário adjunto de economia lá do município de Juazeiro, é empresário também, e desenvolve lá um trabalho de imóveis reciclados, feitos de material reciclado. Vai falar também um pouco de sua história. Então, são esses três palestrantes. Ele fala sobre empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento econômico. Isso, exatamente. Legal, porque isso vai mexer com a cidade. Eu acho que a Vase Alegre não será a mesma, depois que vocês jogarem na cabeça das pessoas, da comunidade, essa ideia iluminada. O farol, realmente, essa ideia do farol é uma grande sacada, porque é uma luz para mudar, para dar uma virada de mesa nessa coisa toda. Já mexeu e, graças a Deus, metade das inscrições já foram feitas. a gente nem começou a divulgar ainda o evento. O evento vai começar a ser divulgado nas rádios lá da região, em televisões, e metade das inscrições já se esgotaram. Então, a gente já sabe que vai ser um evento de sucesso e que, acontecendo o que a gente prevê, vai ser só o início de uma grande jornada, de uma grande caminhada que a gente quer trilhar na função de trazer informação ao jovem empreendedor. Como é que vocês vão conciliar esse negócio? Vai crescer. E vocês têm a vida de vocês, cada um, claro que vocês tiveram uma ideia iluminada, brilhante, é uma forma de vocês devolver um pouco as raízes. É muito legal isso, eu não sou do interior, eu sou de Fortaleza, mas é muito legal essa questão das raízes, os vasos alegrenses, tem as festas aqui em Fortaleza, dos encontros, das comunidades, essa questão de raízes é muito interessante, dos limoeirenses, e as pessoas que galgam, voltam para, de alguma forma, devolver a terra natal que deu a ele os valores, deu o ombro, a caminhada, e eu acho isso legal, só que isso vai crescer, vai chegar um tempo que o Pablo Rolim vai ter que optar, como é que vai ficar a tua vida, quer dizer, tu tem que fazer. Então é assim, como é que... Ontem eu assistia pelo rádio uma entrevista de um médico que falava sobre a felicidade, e ele estabelecia dentro de uma pesquisa realizada mundialmente em que a felicidade ela depende 10% do seu estado pessoal, da sua qualidade de vida, 40% de genes que te proporcionam de geração a outra, dopamina, serotonina, aquelas coisas que te deixam feliz, e os outros 50% da felicidade você encontra realizando ações voluntárias, ações de filantropia. Legal. Então eu acho que não vai faltar energia para a gente realizar isso. Acredito eu que a fundação crescendo, o projeto crescendo, novas pessoas vão entrar, mais pessoas vão dar um pouco de ajuda, o que a gente quer é isso mesmo. Vocês vão catalisando muita gente. Eu não quero que a fundação seja só relacionada a mim e aos quatro diretores, eu quero que cada vez mais empresários, pessoas interessadas no assunto, façam parte, sejam coautores dessa mensagem de mudança que a gente quer irradiar dentro do nosso estado. Hoje eu vi uma notícia de jornal que me deixou muito feliz, que a escola pública do Ceará está dando um salto importante, é uma referência já na região nordeste, claro que estamos longe ainda, não tem que ficar comemorando, mas é importante ressaltar que a gente está semeando coisas muito boas. como é que está a Vazia Alegre, porque aquilo que eu senti aí, a semente quando foi lançada, o terreno lá é muito fértil, como é que está a Vazia Alegre, como é que estão os movimentos de jovens, me fala um pouco da cidade de Vazia Alegre que deve ter os mesmos problemas que a gente sente no país e esse start pode aceder a uma caminhada diferente, mostrando um belo exemplo a ser seguido. O município de Vazia Alegre, assim como todo município do interior, do estado do Ceará e até do Brasil, sofreu muito com essa questão da crise econômica que gerou diminuição de repassos dos fundos municipais e gerou uma certa apreensão dos gestores, das pessoas que fazem administração pública no interior do estado. Essa questão da educação, a gente vê que o estado do Ceará tem melhorado muito nos seus índices de IDEB. Isso é importante. Então é muito importante o Ceará se destaca hoje, salvo engano, o município de Brejo Santo recebeu um prêmio nacional de qualidade de ensino básico, as escolas do Ceará, nós podemos tirar a prova por essa própria pesquisa do Endeavor que mostra uma qualificação de mão de obra muito boa no nosso estado. Então isso aí é uma coisa que o Ceará está vencendo, mas que há ainda muito a fazer. E o município de Vazia Alegre é um município que tem uma juventude ainda ociosa, nós não podemos negar a falta de emprego, a falta de oportunidade por jogos com os Vazia Alegrenhas. E essa inquietação talvez venha disso. Essa inquietação venha disso e em conversa com o atual gestor do município, ele abraçou a ideia e se propôs a ajudar e eu acho que é o que isso que Vazia Alegre precisa, que não só os entes públicos, mas também a sociedade se envolva na gestão, dê a sua contribuição, dê o seu apoio e eu acho que a gente tem um intuito de querer fazer o bem para a cidade com o apoio não só da sociedade civil, mas também dos entes públicos. Eu acho que essas duas partes se unindo, a gente vai conseguir bons resultados. Com certeza. O meu caro Pablo, eu queria te agradecer e a gente vai ficar em contato, porque essa ideia é fantástica e o Questão de Ordem gosta muito de belas ideias e essa ideia que vocês vão germinar lá e vai ter já o evento em junho, com certeza isso vai crescer e a gente quer ser parceiro nisso, porque isso é importante que outras fundações desse nível sejam criadas para a gente fomentar e o Ceará passar a ser uma coisa diferente. Eu acho que nós temos esse potencial, nós temos que acreditar nisso, porque nós, o Ceará já polvou ao longo da história. Parabéns, sucesso lá na Fundação Farol e vamos ficar em contato porque o Questão de Ordem quer apoiar essa iniciativa, isso é muito importante. Obrigado, Renato, pela oportunidade e sinta-se à vontade para, se quiser, mais uma vez nos convidar para falar um pouco mais de outras ações da Fundação, se aprofundar mais nos assuntos, das atividades que nós vamos realizar. Para mim é um prazer muito grande, conto com o apoio... Uma grande ideia, parabéns. Muito obrigado. A você e em teu nome abraçar a todos dessa equipe que está criando a Fundação, o Ronaldo, o Arthur, o Elano, o Edson, o Aurocélio, é um clube do bolinha, é um clube do bolinha, está faltando um... A gente quer também que a participação feminina seja protagonista também da Fundação, sem sombra de dúvida, são grandes aliadas. Pablo, valeu, obrigado por ter vindo, sucesso. Obrigado. O Pablo Rolim, que é o presidente da Fundação Farol, que é esse trabalho importante de empreendedorismo, o protagonismo do Júlio Enil, que está nascendo, está brotando aqui no interior do Ceará, no município de Vaz e Alegre, um belo exemplo a ser seguido. Obrigado por ter vindo. Sucesso, Pablo. Parabéns. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O Questão de Ordem